Um erro não te define. Esse é o tema do segundo vídeo da trilogia a respeito de erros. Vamos falar um pouco sobre isso. E nós podemos exemplificar isso da seguinte forma. Imagina um jogador num campo de futebol e ele acerta. Claro que ele vai ouvir dezenas de pessoas, milhares de pessoas, gritando seu nome, uau, que cara sensacional. Mas quando esse cara faz algo errado, essas mesmas pessoas fazem o contrário. Poxa, até minha mãe fazia esse gol, até minha avó fazia isso, e esse cara aí ganhando tanto não consegue fazer. Então o primeiro ponto aqui do nosso quadro é seu erro não define quem você é. Hoje em dia as pessoas são muito dispostas a fazerem de tudo pelas pessoas que fazem bem pra elas. Mas essa mesma disposição existe se essas pessoas fazem algo de ruim. Então assim como o erro não define quem você é, os erros dos outros não definem quem eles são. Jesus avisou que muitas vezes apontamos pro cisco que tá no olho do nosso irmão e não olhamos pro nosso próprio cisco. Então antes de querer julgar alguém, apontar o erro de alguém, busque se consertar, busque se acertar, pra aí sim poder ajudar outras pessoas. Busque acertar por amor a Jesus. As pessoas são instáveis, elas buscam o que elas querem, apontam as suas opiniões no que elas desejam, naquilo que é mais conveniente pra elas no momento. Se você faz algo de bom pra ela, ela gosta de você. Se não, elas não gostam de você. Simples assim. Vou te dar dois exemplos na Bíblia pra você entender um pouco melhor sobre isso. Paulo quando chegou na ilha de Malta, ele foi recebido com muita festa, com muita honra. Só que alguns dias depois ele foi picado por uma cobra. Essas mesmas pessoas acharam que ele era um bruxo, porque ele sobreviveu à picada de cobra. Nós também tivemos recentemente a Páscoa. E no domingo que Jesus chega a Jerusalém montado no jumento, as pessoas recebem Jesus com muita festa, com muita honra, adorando Jesus. E essas mesmas pessoas, na sexta-feira, estão na multidão, pedindo a crucificação de Jesus, escolhendo Barrabás pra ser livre. As pessoas são inconstantes. Jesus morreu em nosso lugar, mesmo nós não merecendo. E ele nos dá essa chance de acertar. Não queira ser melhor pra que os outros gostem de você, pra que os outros te aceitem. As pessoas mudam de opinião sempre. Mas queira ser melhor por Jesus. Nele não há dúvida, nem sombra de variação. Hoje, ontem e para sempre, ele é o mesmo. Céus e terra passarão, mas essa palavra, essa verdade é imutável. Ele continuará sendo sempre o mesmo. Descanse nessa verdade. Busque acertar por amor a Jesus. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus.